Ou seja, as coisas que invalidam a ablução Ou seja, tudo o que sair da parte privada, então isso invalida a oração, seja do homem ou seja da mulher Quando a abrição a abrição ou a desmaiar Ou a amigar, ou a desmaiar Ou a amigar, 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 ou a amigar Ou qualquer tipo de bebida alcoólica que a abrição a tomar Ou a comer alguma tipo de carne, como carne de caminha, por exemplo Ou seja, quando a pessoa difamar o nome de Deus ou cometer alguma coisa que possa invalidar o islão Então deve voltar a fazer outra vez novamente a shahada Sim